No dia que eu fui aí, tu me ajudou muito numa matéria e tu pegou exatamente... Olha aí, pode deixar um tempinho, Léo. Isso aí foi pra revista japonesa, pra Cato e Tsushima. A gente fez a capa da Tatama com essa mesma foto também. Lembra disso? Você, Range Couture, Wanderlei, Jacaré, Forest Reef. Você era o treinador de chão lá na Extreme Couture. Eu fui lá fazer essa matéria. E você já estava começando ali no NMA, né, Robert? Quer dizer, você pegou ali, cara, você pegou... Conta pra gente como é que era conviver no teu início, no teu plano de entrar no NMA, e você conviver com todas essas esferas aí. Foi privilégio. Eu caí de paraquedas nessa história, né? Eu lembro bem como é que foi. Eu tinha acabado de ganhar o da SCC. E quando eu comecei no jiu-jitsu, eu sempre fui na NMA, né, cara? Eu nunca me interessei muito... O jiu-jitsu também era um veículo pra uma luta mais real. Eu tinha o sonho de ser campeão do UFC, mas eu não cheguei. Mas, assim, eu me encontrei... A luta do NMA me encanta, cara. Eu acho que a figura é sempre fantástica, cara. E rica, assim, riqueza técnica, intelectual, física, cara. Eu não gosto... Eu realmente amo a arte, cara. Mas e quando eu cheguei no Extreme Couture, cara, o Couture não gostou muito de mim, cara. Ele foi... Eu pedi emprego. Eu cheguei lá na paruda. Fui esse cara aqui, eu fui preparado de SCC, eu vou dar o juízo. E ele, na hora, me contratou, cara. Acho que deu uma aula lá, assim, ele já me contratou. Eu pagava o mal pra caramba no começo, mas tudo bem, cara. Eu tava frisão, cara. Eu tava mal, eu tava bem da vida lá. E essa... Foi um momento muito bom, cara. Assim, eu tava... Eu tava fã, cara, na verdade. Eu era um garoto fã, assim, bobo, maturo. Eu sabia... Eu sabia jiu-jitsu, sabia nada da minha vida, né, cara. Era um garotão, assim, feliz da vida. De estar no meio, assim, pessoas que pra mim eram heróis. Eu pensei, se eu treinar com eles, eu vou ser como eles, né. Que sempre foi minha filosofia, né. Tu quer voar, tu tem que andar com águia, né. Quando andar com tartaruga, tu vai virar tartaruga. E essa sempre foi minha filosofia, assim, de luta, né, cara. Tem que estar com um cara que é melhor que você. Você não pode ser o melhor cara na sala. Tem que ser o pior cara na sala. Se você tá o melhor cara na sala, tá na sala errada, né. Então eu colei nesses caras, assim, mas... Não vou citar nomes, assim, mas eu acho que eu fui muito mais sugado do que... Pouquíssimas pessoas me ensinaram, cara. Assim, a maioria só sugou. A maioria vem a nós, ao vosso reino, nada. E ficou uma coisa, assim, foi me marcando, cara. Fiquei ficando meio que, tipo, não quero mais tapete desses caras, entendeu. Não vou citar nomes, assim, mas a maioria só abusou, cara. Tinha cara aí, ganhava um milhão na luta, tirava uma merreca pra treinar o cara. Eu vou citar nomes. Você campeão da DCC, meu irmão. O cara, pô, com o chão diferenciado. Eu lembro que isso que você passou, né, quando eu fui lá e você me ajudou pra caramba, o Jacaré falou a mesma coisa que você tá falando já naquela época. Falou, pô, os caras só querem me bater, meu irmão, né. Querem ver meu chão, né, querem aprender o que a gente tá falando. Não ensinam nada. É, ninguém ensinava nada, cara. E ficava assim, tinha aquela coisa de você... Eu acho que o Jacaré era pior que eu, porque o Jacaré era 100% brasileiro, né. Eu me misturo nos dois mundos, assim, de repente se identificavam mais comigo. Mas tem essa coisa de rivalidade do wrestling com o jiu-jitsu. Cara, tinha um cara lá, não vou falar o nome dele, mas todo dia ele tinha que me falar pra mim que o wrestling era melhor que o jiu-jitsu. Eu falei, cara, eu acredito em tudo que tudo isso é. Comparação imbecil, né. Comparar o jiu-jitsu com o wrestling é que nem comparar o volante com o pneu. Pô, puta comparação burra, cara. Não dá nem cabeça, né. Mas assim, eles têm essa coisa, assim, de superioridade, de querer ficar por cima. Eu já não entro nesse tipo de discurso, porque eu acho babaquice. E eu saí fora depois, assim, eu gosto muito do Couture, cara. O Couture sempre foi bacana comigo. Mas ele nunca tava lá. A verdade é essa, entendeu? E saí fora, botei minha própria equipe, assim, a maior parte dos meus tempos. Eu treinava muito sozinho, na verdade, né, cara. Eu treinava muito sozinho, cara. Os meus alunos, assim. Prejudicou muito minha carreira. Prejudicou muito. Faltou egoísmo. As pessoas acham que egoísmo é falha, né. Não, tem hora que egoísmo é a coisa certa. Tem hora que eu tento ser egoísta. E pra mim, na minha parte, faltou egoísmo, cara. Fiquei muito nessa de, ah, querer, pô, ajudar todo mundo, dar aula pra caramba. Eu tinha que ter focado mais em mim. Eu acho que eu treinava muito mais longe do EMA, cara. Porque não é querendo contar vantagem, não, Marcelo. Mas, cara, naquela época eu pegava geral.